Muito obrigado por melhorar meus dias, você é a melhor pessoa do mundo e melhor streamer que já vi a ti agora. Ah, obrigado, meu amor. Me dá tomar até os cocos, boludo, é mais despacito porque se bugueam. Aí encabeça, encabeça. Enfio o Tecnócio no cu. Comiou, comiou. Eu vou confiar.